Mandelão 019 Tá lançando as puras Tá lançando as puras A partir de agora o baile não fica parado DJ DJ Esse é o DJ Tu diz que quem gosta de roupa é índio Seria que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de roupa é índio Seria que eu falo pra ta Índio gosta de clube xota Índio gosta de clube xota Boa esta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau